A Binance contratou o homem mais temido de Wall Street, mas quem será esse homem e o que ele vem fazer pela Exchange? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like que isso vai me ajudar bastante. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é dela, da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, citado como o homem mais temido de Wall Street, o ex-agente do FB e conhecido como BJ Kang, é a mais nova contratação da Binance US. Segundo informações do The Wall Street Journal, Kang será o chefe de investigações da corretora, mantendo contato tanto com reguladores quanto com forças policiais e outras empresas do setor de criptomoedas. Embora estejamos falando sobre a Binance americana, essa é mais uma contratação de peso por Chapinzal. No mês passado, a corretora anunciou a criação de um conselho global, no qual estão nomes como Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda do Brasil. Outras contratações passadas incluem um ex-agente da Receita Federal dos Estados Unidos, que investigou o caso da Seac Road. Além de ter liderado as investigações que levaram à prisão de Raj Rajaratnam por inside trading em 2009, BJ Kang também foi um dos agentes do FBI que entraram no apartamento de Bernie Madoff em 2008 para prendê-lo por criar a maior pirâmide financeira do mundo. Na data há mais de 10 anos, a Reuters descreveu BJ Kang como o homem mais temido em Wall Street. Rajaratnam, após de ser detido por Kang, afirmou que o ex-agente era um completo babaca. E como destaque, citou as seguintes falas de Kang no momento de sua prisão. Dê uma boa olhada em seu filho, você não vai vê-lo por um longo tempo. E a sua esposa não parece tão chateada, afinal ela vai gastar todo o seu dinheiro. Além disso, Kang também foi responsável por investigar o bilionário Steve Cohen da Capital Advice, também resultando na prisão deste figurão aí. Portanto, um currículo desses e uma personalidade que parece ter sido inspirada por filmes de Hollywood, a nova contratação da Binance é mais que uma prova de que a corretora não está querendo deixar nenhuma brecha enquanto planeja continuar sendo dominante no mercado. E bom pessoal, em maio, tanto a Binance quanto a Coinbase foram acusadas de inside trading. Que para quem não sabe, é a venda de informações privilegiadas visando lucro com a listagem de uma moeda na exchange. E a contratação desse cara pode ter vindo como uma resposta para isso, como também para quem está querendo ou pretendendo de alguma forma passar informações privilegiadas. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais!